Poderá o Brasil se livrar algum dia da herança maldita do positivismo? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Aldo Vieira, revisado por Donda, narrado e produzido por mim, Quintessência. O positivismo junto ao socialismo foi a principal vertente filosófica, política e social surgida do movimento iluminista iniciado no século XVIII. São frutos da mesma árvore, mas, como irmãos que brigam desde a infância, afirmam não ter nada a ver um com o outro. Entretanto, veremos que as duas visões são duas faces da mesma moeda, pois o positivismo não é outra coisa, senão o racionalismo socioconstrutivista, tantas vezes denunciado por Hayek e outros. O alcance e a profundidade do positivismo ainda não foram devidamente avaliados, mas não é exagero dizer que sua influência foi tão grande ou maior que o socialismo no mundo ocidental, porque foi mais sutil, menos brigão e resultou em mudanças na sociedade que colaboraram para a criação do Estado burocrático de direito que temos hoje nas chamadas democracias, plantando as sementes da sua gradual estatização e socialização. Em outras palavras, o positivismo, entendido não como um movimento de massas, mas ainda assim ideológico, intelectual e atuante, permeou e moldou as mentes das elites políticas e filosóficas que conduziram os países livres, esvaziando as iniciativas revolucionárias, ao absorver muito das suas pautas na luta por direitos nos países desenvolvidos. Todavia, embora tenham sido imunizados contra revoluções, eles se tornaram suscetíveis às ideias relacionadas ao welfare state, o estado do bem-estar social. Isso porque a filha mais prestigiada do positivismo é a sociologia, com ampla aceitação no mundo ocidental, e que elevou a palavra sociedade, que antes designava apenas o coletivo, para seres que vivem juntos e têm coisas em comum, à condição de um ente metafísico com vida própria. Descobrir as leis que regem esse animal fantástico e como dirigí-lo de modo apropriado é o mote principal tanto da sociologia quanto do positivismo. As palavras social e sociedade estão para o positivismo, como as palavras classe e estado estão para o socialismo. De fácil identificação, o positivismo se confunde e se mistura silenciosamente com um sem número de filosofias e iniciativas, e não parece possuir um rosto próprio, e talvez por isso seja tão insidioso e difícil de definir. Na verdade, o positivismo deveria ser considerado o verdadeiro oponente do socialismo no palco mundial desde o século XVIII, e não o capitalismo, que é apenas um modo de operar a economia segundo as leis de mercado. Foi o filósofo francês e socialista utópico Saint-Simon quem criou o termo, e logo depois, Auguste Comte apropriou-se dele, popularizando as bases do positivismo, estabelecendo o dogma de que as ciências deveriam ser a bússola da humanidade. Segundo Comte, o espírito positivo consiste em ver para prever, em estudar o que é para concluir disso o que será, segundo o dogma geral da invariabilidade das leis naturais. Para Comte, assim como um engenheiro conhece as leis da física e um matemático é apto a resolver equações complicadas, é necessário um especialista que conheça as regras dos fatos sociais, o sociólogo que observa e estuda a sociedade a fim não só de entendê-la, mas de transformá-la como um todo num organismo sadio. Essencialmente burguesa em sua concepção, assim como o socialismo, diga-se de passagem, o positivismo rejeitou a luta de classes proposta pelo marxismo e buscou firmar-se como uma filosofia que fortalecia as instituições já existentes, como a escola e o Estado burocrático, sendo visto imediatamente pelos setores ligados à esquerda revolucionária como um movimento burguês reacionário, que não desejava levar adiante as mudanças iniciadas pela Revolução Francesa. Apesar de possuir um elevado apelo à conduta moral, o positivismo, embora não fosse em si antirreligioso como o socialismo, professava o materialismo e o agnosticismo como a conduta adequada ao sujeito positivo. Contudo, Comte elevou sua filosofia ao patamar de religião, chegando a criar uma aberração tanto para religiosos quanto para ateus, a igreja positivista, onde a razão seria entronizada. Outro expoente do positivismo foi o britânico Herbert Spencer, que incorporou ao positivismo elementos do darwinismo. Para ele, a seleção natural também atuava nos meios sociais, pois a sociedade de classes não é outra coisa senão um organismo animal perfeito. O darwinismo social proposto por ele foi amplamente aceito na época e estimulado pela elite intelectual europeia, culminando nas teorias eugenistas de homens como Julian Huxley, que também deu o ar de sua desgraça por aqui no Brasil, como veremos adiante. Spencer foi de grande influência no estabelecimento do ensino tecnicista nas escolas de língua inglesa, especialmente nos Estados Unidos, com o intuito de preparar o jovem para uma sociedade industrializada e para a vida profissional em detrimento de uma formação mais cultural. Esse modo de ver o ensino tornou-se predominante aqui no Brasil a partir dos anos 60 e 70. Sendo heterogêneo, o positivismo também não possuía uma posição formal contrária aos nacionalismos, pois os regimes fascistas e nacionais socialistas apoiavam-se em valores burgueses e tradicionais, combatendo exatamente o expansionismo comunista na Europa. Aliás, estados fortes e centralizadores são até desejáveis exatamente por sua capacidade de organização social e realização técnica. E qual a relação do Brasil com o positivismo? Não é segredo algum que nossa república iniciou-se com uma conspiração dos setores republicanos positivistas dentro das forças armadas. O Brasil, uma jovem nação, tinha pretensões de ser vanguarda no novo mundo democrático e uma monarquia envelhecida herdada dos colonizadores não combinava muito com isso. Era dever de homens iluminados pela razão, como Benjamin Constant, militar, engenheiro, professor e político, conduzir o país nos rumos da revolução do entendimento científico e da clareza positiva. Para isso, era preciso forjar um novo país. A frase icônica em Nossa Nova Bandeira foi tirada do principal lema positivista Amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. Um novo hino nacional e um novo brasão de armas também foram encomendados para dar a impressão de que o Brasil, que dormira monarquista e acordara republicano, era uma nação de verdade, com identidade própria. Não houve consulta ao povo ou grande adesão popular ao golpe republicano, tampouco protestos exigindo a volta do antigo monarca, embora muitos lamentassem o ocorrido pelo carisma do monarca deposto. Parece que vem mesmo de longa data a apatia da alma brasileira. A frase do jornalista republicano Aristides Lobo passou à história. O povo assistiu bestializado à proclamação da república, ou seja, sem saber o que aquilo representava exatamente. O Brasil nunca se recuperou da sua herança positivista. Ela continuou a se manifestar no país, como, por exemplo, num dos capítulos mais infames da nossa história, quando o país fez uso das teorias do darwinismo social anteriormente citadas, na tentativa de branquear a população. A história da imigração italiana no Brasil é contada romanticamente em novelas, mas, na verdade, foi uma política de Estado com um objetivo eugenista claro. Ao invés de pagar pela mão de obra negra que estava à mão, preferiram introduzir elementos europeus brancos para miscigenar com a população brasileira e branqueá-la, porque a escravidão prolongada causou um aumento muito grande e indesejado da população negra no país, como definiu um político da época, Joaquim Nabuco. O eugenismo à brasileira fundamentou-se nas concepções neolamarquianas da escola francesa, que defendia que as fraquezas genéticas derivadas da mistura de raças poderiam ser superadas em algumas gerações se fossem adotadas algumas políticas públicas como, primeiro, promover o branqueamento da população, importando europeus para o país. Segundo, estimular e financiar a permanência desses imigrantes europeus para se integrarem plenamente como cidadãos. E terceiro, não fazer nada em relação aos milhões de negros abolidos não só da escravatura, mas da vida pública, na esperança de que simplesmente desaparecessem do mapa com o tempo pela via da seleção natural. Essas iniciativas eram apoiadas por estudos muito científicos, de gente como o francês conde Arthur Gobineau, que declarou que quanto mais o sangue de uma raça era diluído por integrar-se a outra raça, mais enfraquecido ficava e sua propensão era a decadência. Deixados à própria sorte num país que lhes virou as costas, os negros fizeram o que aprenderam a fazer por força do instinto, sobreviver. Eles desapareceram como previa o plano original. Essa é uma árvore de frutos muito amargos, que dificilmente será retirada do solo brasileiro. Em 1943, durante o Estado Novo, foi promulgada a CLT, Lei que Regulamenta as Tratativas Trabalhistas, influenciada diretamente pela Carta del Lavoro do governo Mussolini, mostrando a intenção estatal de planificar e organizar a sociedade em todos os setores. Os sintomas do positivismo também se fazem presentes em momentos como a criação da Petro Roubaraz, com o slogan ufanista O Petróleo é Nosso, e nos governos subsequentes, como o desenvolvimentista JK, com seu lema 50 anos em 5, e que foi também o responsável pelo câncer chamado Brasília, sonho positivista antigo. Uma capital planejada e enxertada no meio do nada, num típico caso de carro colocado na frente dos bois. Contudo, a expressão máxima do positivismo veio através do ufanismo do governo militar dos anos 60 e 70 e do milagre econômico, movido a endividamento público e aumento estatal em todos os níveis com a desculpa de desenvolver o país. Impostos em cascata, regulamentações sem fim em todos os setores, burocracia trabalhista e monopólio sobre serviços essenciais são a principal característica dessa época e da ineficiência de programas baseados em ideias pretensamente racionalizadoras, mas irracionais na prática. Pode o Brasil se livrar um dia definitivamente da herança maldita do positivismo? Esse bicho papão que se apresenta sob vários disfarces e que não possui uma cara própria como o socialismo, seu irmão burro e brigão? Essa é uma tarefa colossal e que não é exclusiva do Brasil, porque a atitude e os pensamentos positivos estão presentes no mundo todo, confundindo-se com vários movimentos e iniciativas socializantes que apostam no socioconstrutivismo. Identificá-la simplesmente como comunismo, como vemos hoje, é um erro categórico. O positivismo pode se mascarar como sendo de direita por sua defesa de tradições e valores, mas continua sendo tão estatizante e estagnante como o socialismo. O positivismo soltou pelo mundo muitas pragas, a sociologia, o utilitarismo, o cientificismo, o especialismo e o keynesianismo, que fizeram seu trabalho para solapar o senso comum e fazer acreditar que o Estado é amigo e pode cooperar com seus programas para a evolução social e biológica. A mentalidade positivista é o ponto de apoio principal do aumento estatal e de políticas progressistas intervencionistas constatadas no mundo todo desde o século passado. Como afirmou Hayek, essas mentes creem que podem construir um novo mundo, uma nova moralidade, um novo direito, uma nova língua purificada apenas a partir de si mesmos, mas só criaram, na verdade, uma gaiola de ouro para a humanidade. Uma gaiola de ouro que pode se tornar, rapidamente, uma prisão, no estilo de 1984. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!